O que é o Senhor? Nós vamos falar de um problema comum naqueles que praticam as suas orações. Provavelmente podemos entrar numa mesquita ou quase as mesquitas que nós conhecemos a nível do mundo. Nós estamos a falar que somente acontece cá ou não acontece em outro lado. Isso acontece em todo lugar onde existe alguém que pratica a oração. Basta existir alguém que está praticando a oração, pode deparar com o mesmo problema que nós iremos falar dele agora. Que é a falta de concentração na oração e aquilo que se chama falta de devoção na oração. A pergunta é, o que faz com que as pessoas não tenham a concentração e a devoção, aquela que é precisada nas suas orações, nos seus salates? Algumas pessoas nos disseram que o que leva, por exemplo, se nós pormos as cinco orações diárias que os muçulmanos praticam. Estamos a falar de Salat al-Fajr, estamos a falar de Salat al-Zuhur, estamos a falar de Salat al-Asr, estamos a falar de Salat al-Maghrib, assim como também estamos a falar de Salat al-Ishah. As pessoas diferenciam o Salat al-Fajr sobre todas as quatro orações restantes, estamos a falar de Zuhur, Asr, Maghrib e Inshah. Dizem os muçulmanos que a concentração na hora de Salat al-Fajr é maior do que a concentração na hora de Salat al-Maghrib, na hora de Salat al-Zuhur, na hora de Salat al-Asr ou outros Salat. Na hora de Salat al-Fajr, por que os muçulmanos consideram que é o momento da concentração? Eles dizem que é o momento da concentração, por que? A oração de Salat al-Fajr, a pessoa passa um tempo em que ele desliga-se totalmente do mundo, passa um tempo dormindo. Nesse caso, deixa o mundo material, deixa o mundo tudo que existe no mundo, pensamento, tudo o mundo fica do outro lado. Somente ele está naquele momento a dormir e com Allah subhanahu wa ta'ala. E quando ele acorda, ele acordou e pronto, a primeira coisa que lhe aparece na cabeça é fazer o Salat al-Fajr, é fazer a oração da aurora, Salat al-Fajr. Quando ele vai para a mesquita e naquele momento em que ele está aí para a mesquita, ele não fala com ninguém, ele não insultou ninguém, ele não está a pensar nada, se não cumprir a oração do Salat al-Fajr. E as pessoas dizem, pelo fato dele acordar, não ter conversa fútil, não ter conversa mundana, não ter algo que tenha a ver com o mundo. Somente estar ligado com a mesquita e aí faz com que ele esteja concentrado. Significa que ele não tem algo antes da oração que é mundano, além de ter acordado e ir para a mesquita. E o mundo todo, Allah subhanahu wa ta'ala, pois todo mundo, masha'Allah, como aquela hora da aurora é caracterizada. Somente aquela hora de Salat al-Fajr. Se isso for verdade, é mesmo por causa do barakat que existe na hora de Salat al-Fajr. Por quê? Porque muitos sábios também disseram que a hora de Salat al-Fajr é a hora em que os hipócritas, todos eles, estão dormindo. Se não, aqueles que são verdadeiros muçulmanos, estão acordados. Esses são ditos dos sábios. Mas se isso, como dissemos, for verdade, é através do barakat do que tem a ver com o Salat al-Fajr. Se nós dissermos que os muçulmanos somente concentram-se na hora de Salat al-Fajr, então estamos a dizer que todos os muçulmanos, até inclusive no tempo do profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, todos eles não se concentravam senão na hora de Salat al-Fajr. Não. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Qur'an, Bem-sucedidos ou felizardos, são aqueles crentes muçulmanos, aquelas que nas suas orações são devotos, aquelas que têm temor, aquelas que estão bem concentrados na oração. Não está-se a dizer que é o Salat al-Fajr. Então, quando nós não conseguimos nos concentrar no Salat al-Fajr, como nos concentramos no Salat al-Fajr, como estamos a dizer, quando não conseguimos outro Salat, a concentração que temos no Salat al-Fajr, então algum problema existe. Ou é o que os álimos, alguns sábios disseram, que porque as pessoas vão fazer o Salat al-Fajr, ou o Salat al-Maghrib, ou o Salat al-Inshah, ou o Salat al-Zur, depois de terem conversado tanta coisa fútil, de terem se envolvido muito espiritualmente e fisicamente em aspectos mundanos. É o que aconteceu, tal como consta no livro do Imam At-Tabari, o Hadith que o Checo Albano, o Hadith, o Hadith, considerou como Hadith autêntico, em que o Umm Aisha, radiallahu ta'ala, anha wa arda'ha, viu um grupo de pessoas caminhando de forma, vamos lá, de forma bem pausada, não apressados, de forma bem contida, e eles não queriam falar palavra alguma, se consideravam pessoas que não queriam se envolver absolutamente a nada que tenha a ver com o mundo. Por causa dessa teoria, exatamente, de dizer que se você se envolve em aspectos mundanos, então você não tem concentração no Salat. O que repudia isso, este Hadith que se encontra no livro do Imam At-Tabari, rahmahu allahu ta'ala, em que, no seu tarikh, em que Umm Aisha viu essas pessoas e perguntou, manha ou la, ou, na outra narração disse, manhada, quem são esses? E foi dito para ela, an-nusak, an-nusak quem são? An-nusak são homens devotos, homens devotos, o que significa, homens que estão somente querendo Allah, agradar Allah, não querem falar com ninguém, não querem observar o que é sujo, não querem observar o que lhes é proibido, então andam de forma, vamos lá, contida, de forma, vamos lá, não querem correr, não querem nada, só estão andando no lugar certinho, e querem falar tudo certo. E Umm Aisha, radiallahu ta'ala, quando perguntou a eles, quem são, quando perguntou, quem são esses? Foi dito para ela, an-nusak. An-nusak são quem? Pessoas devotas. Umm Aisha, radiallahu ta'ala, radiallahu ta'ala, refutando essas pessoas, ela disse, Wallahi, eu juro por Allah, laqad kana Umar, saiba que Umar, o Bunul Khattabi, radiallahu ta'ala, hua arda, quando ele andava, apressava-se, quando Umar conversava, escutava os outros, quando Umar andava, apressava-se, quando ele falava, quando conversava com as pessoas, também fazia o quê? Escutava o que as pessoas diziam, não é uma pessoa que só falava, e quando Umar comia, asba, saciava, não comia, dizer que não, eu sou devoto, vamos lá, não quero saciar, não queres, e Sayyid, Sayyid, Aisha, radiallahu ta'ala, nha hua arda, disse, wa kana nasi kan haqqa, e Umar, o Bunul Khattabi, era o maior devoto que eu conheci, um dos melhores devotos, um verdadeiro devoto que eu conheci, que significa, a pessoa que se tenta isolar, e usa a devoção como algo exterior, essa pessoa engana-se daquilo que é a verdadeira devoção, pois a verdadeira devoção é aquela que está dentro do seu coração, por isso que os nossos álimos, quando interpretaram o versículo do sagrado do Corão, kade aflaha al-mu'minun, bem-aventurados, felizardos, são aqueles que são crentes, crentes musulmanos, alladhinahum fi salatim khashi'un, aqueles que nas suas orações são o quê? São devotos, e o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, no hadith, ele olhou para um homem, o hadith encontra-se no livro de Imam Abu Shaiba, e o hadith é de uma corrente autêntica, em que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, viu um homem na mesquita, fazendo a oração, alguns homens quando estão no momento da oração, fazem aquele todo sinal, que fecham os olhos, que Allah o que partiu na devoção, o profeta sallallahu alayhi wa sallam, viu um homem a rezar dessa maneira, fazendo a sua oração dessa maneira, que ele mostrou a devoção, o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse, se realmente o coração deste homem fosse um coração devoto, então o corpo dele todo estaria na devoção, o que significa, a devoção não é aquilo que aparentamos, por isso que o sheikh al-islam, rahmahullah ta'ala, ibn Taymiya, rahmahullah, ele disse, al-kushu, a verdadeira devoção, é o que? Primeiro, tadallulu lil'amr, primeira coisa, para você ser considerado, como primeiro devoto, tadallulu lil'amr, tadallulu lil'amr, ser submisso, ser alguém que se humiga, perante aquilo que são as orientações de Allah, ok? Allah fala, nos seus comandos, você se rebaixar perante os comandos de Allah, segunda coisa, depois o estinab ibn Nahi, e afastar-te de tudo aquilo que Allah proibiu, ok? para você ser um verdadeiro devoto, um verdadeiro devoto, é aquele que primeiro, antes da devoção do salat, primeiro precisa da devoção naquilo que são os comandos de Allah, você precisa se humilhar, perante os comandos de Allah, não mostrar arrogância, não mostrar orgulho, segundo, o estinab ibn Nahi, né? Segundo você abster-te de tudo aquilo que Allah, subhanahu wa ta'ala, te proibiu, depois, o nadar ilal qalb, e você fazer a sua auto-observação, para o seu próprio coração, olhar no seu coração, antes de olhar para o seu exterior, porque é que você precisa de olhar para o seu coração, antes de olhar para o seu exterior, porque você sabe, a dica do profeta Mohamed, que consta no livro do imãe muslim, rahmahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Mohamed, sallallahu salallahu alaihi wa sallam, disse, inna Allah, na verdade Allah, la yanzuru ila suarikum, Allah não olha para a vossa fisionomia, ok? walakin, olha para onde? yanzuru ila kulubikum, Allah olha para os vossos corações, wa amalikum, e aquilo que são as vossas obras, o que significa, a devoção, o verdadeiro devoto para Allah, é aquele que primeiro traz a devoção de dentro, porque é onde Allah olha, aquilo que são as suas orações, e o profeta Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam, quando fala que Allah não olha para a vossa cor, para a vossa fisionomia, somente olha para os vossos corações, e aquilo que são as vossas obras, por isso que o sheikh al-Islam, bintaymiya rahmahu allahu ta'ala, ele disse, innama te taqabalu al-amal, saibam que toda ação, somente é aceite perante Allah, ou, innama te tafadalu al-amal, saibam que as ações, somente são valorizadas, perante Allah, bitafadalim mafil kulub, por causa do valor de cada coração, o valor do teu coração, é proporcionar o valor da tua ação, o coração está mau, então a ação fica má, o coração está bom, então a ação fica boa, o coração está mau, então nunca podes esperar, num mau coração, uma boa ação, primeiro precisas de ter um bom coração, para teres uma boa ação, este é o princípio, primeiro da devoção, ir buscar a devoção do teu solat, não vais me dizer que, eu não entendo o árabe, ou não entendo o que estás a falar no solat, a devoção, não tem nada a ver com a percepção, a devoção do solat, da oração, tem a ver com o coração, que você leva para a oração, se no teu coração, você primeiro tem, aqueles três princípios da devoção, primeiro, tazallu lil'amr, submeter-se, humilhar-se perante aquilo que são, as ordens de Allah, os comandos de Allah, segundo, o estinabe an-nahi, e você se afastar daquilo que é o que, aquilo que Allah proibiu, seguida, você olhar para o seu coração, aquilo que tem a ver com aquilo, aquilo que está dentro do seu coração, o que é que você gostaria, de Allah ver, o seu coração, como você gostaria, que Allah observasse o seu coração, então, você faça, uma auto-observação, e você vai encontrar, aquilo que se chama, devoção, último hadith, hadith encontra-se no livro do imam muslim, também hadith encontra-se no livro do imam al-Bukhar, hadith também encontra-se no livro, ou no sunan do imam al-Nasai, hadith também encontra-se no livro, do imam Ahmad ibn Hanbal, este hadith, é de Sayyidina, Uthman ibn Abil'az, radiallahu ta'ala, em Huarda, Uthman ibn Abil'az, era um jovem, muito dedicado, dedicava as suas orações, ou dedicava o seu tempo, no aprendizado do islam, e ele ia procurar o islam, e o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, conhecia ele, na sua dedicação, para o aprendizado, daquilo que era, o islam sagrado, e ele certa vez, foi ter, como mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, e disse, Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, izja'alni imam akawun, o mensageiro de Allah, faça a mim, aquele que será líder das orações, para o seu povo, aquele que irá liderar as orações, no seu povo, o profeta sallallahu alayhi wa sallam, disse para ele, anta imam akawun, tu serás o líder, das orações, no seu povo, que significa, por causa do conhecimento, que ele tinha no povo dele, era o melhor, que tinha o conhecimento, do sagrado, do corão, e aquilo que são, os princípios, da jurisprudência islâmica, então, o profeta sallallahu alayhi wa sallam, disse para ele, tu és aquele que será líder, porque tens conhecimento sobre isso, apesar da sua idade jovem, e o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disse para ele, então, procura, tome cuidado, quando fores a liderar a oração, com aqueles que são fracos, da tua comunidade, e procura aquela pessoa, que, não irá tomar, não irá precisar, não irá pedir benefícios, para fazer o chamado da oração, significa, muaddim, aquele que irá chamar para a oração, numa outra narração, também de imã muslim, tempos depois, ele voltou, para o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam, falando com o mensageiro de Allah, e disse, ya rasulallah, aí nesse, depois do mensageiro de Allah, ter lhe dado, ele ser imã, para o seu povo, aquele que irá liderar a oração, voltou para o mensageiro de Allah, e disse, ya rasulallah, o mensageiro de Allah, inna shaitana, certamente que o shaitan, hala baini, wa bainas salati wa kerati, o shaitan, intrometeu-se, o shaitan, até me atrometado, durante o cumprimento da minha oração, esse é o maior problema, ok, o problema de muitos de nós, né, no momento da oração, o kerati, é aquilo que hoje, quando hoje estou a fazer a minha recitação, do sagrado do corão, o que significa, o shaitan, até me atrometado, ele disse, ya rasulallah, o mensageiro de Allah, hala shaitani baini, wa bainas salati, o shaitan tem me atrometado, do shalati, no momento de cumprir o meu shalati, e quando estiver a recitar, a minha recitação do sagrado do corão, o que significa, ele no shalati, ficava, não ficava concentrado, ficava a pensar, muita coisa mundana, ficava a imaginar, muitas coisas, e quando fosse a recitar, o sagrado do corão, no shalati, então o shalati dele, ficava um pouco, vamos lá, a recitação dele, as vezes falhava, as vezes não conseguia, aquilo que está na sua memória, trazer na sua recitação, então criava uma turbulência, uma fitna, ou um tachuis, uma perturbação, na sua própria oração, ele foi queixar-se, para o profeta, salallahu alaihi wa sallam, lhe dar alguma, alguma medicação, eu também preciso, dessa medicação, muitos de nós, precisamos, dessa medicação, porquê, 90%, dos nossos irmãos, muçulmanos, das mesquitas, provavelmente, a mesquita, seja maior, com muitos, praticantes da oração, e nenhum deles, está concentrado, o que que acontece, o que que faz, primeiro, é aquilo que nós falamos, antes, primeiro, falta, de submeter-se, naquilo que são as vontades, de Allah, e não, preocupar-se com, o interior, se preocupar mais, com, o exterior, seguida, segundo motivo, esse que nós iremos falar aqui, segundo motivo, o profeta, quando ouviu, Othman, Ibn Abil Az, radiallahu ta'ala, em Hu Arda, ele falar isso, e esse que te perturba, na oração, é um shaitan, yuqalulahu, que é conhecido, como khinzab, que é conhecido, como khinzab, 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 pode se chamar khinzab, com kassara, pode se chamar khunzab, com domma, pode se chamar khinzab, com fatha, os três nomes, são iguais, é a mesma coisa, khinzab, khinzab, ou khinzab, é o mesmo shaitan, que tem atormentado, todos os irmãos, muçulmanos, nas suas orações, ele não deixa, um muçulmano sequer, um crente muçulmano sequer, praticar a oração, sem que ele esteja presente, enquanto você estiver a praticar a oração, o khinzab, vem para lá, vem para lá, para quê? Para atormentar a sua concentração, a sua devoção, para te fazer, você estar a pensar, naquilo que são as coisas mundanas, aquilo que você deixou, o que você vai fazer depois, para que você não tenha, a concentração exigida, na tua oração, e a sua devoção, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse para, Sayyidina Uthman, ibn Abil As, radiallahu ta'ala, nahu arda, quando estiveres, quando sentires, o ataque desse khinzab, então, o que que faz? Faça, peça lá o refúgio, contra o shaitan, três vezes, diga, a'udhu billahi minashaitanirajim, numa oração, numa outra oração, diga, a'udhu billahi minashaitanirajim, uma vez, e de seguida, puspa, para o seu lado esquerdo, três vezes, faça, se fizeres isso, ele irá desaparecer, do teu local, e Sayyidina Uthman, ibn Abil As, radiallahu ta'ala, nahu arda, ele disse que, eu fui fazer, a mesma recomendação, do mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e o shaitan, afastou-se de mim, mas a situação, está aí, o remédio, que Sayyidina Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, deu a khinzab, ou deu Sayyidina Uthman, contra o khinzab, é, ele dizer, a'udhu billahi minashaitanirajim, e de seguida, fazer, o sinal de cuspidela, três vezes, nesse sinal, os álimos, dizem, primeiro, os álimos, dividiram, como isso deve ser feito, como é que deve ser feito, deve ser feito, caso a pessoa esteja sozinha, caso a pessoa esteja a fazer, essa oração, ele esteja sozinho, e não, perante, um jamal, uma congregação, numa mesquita, porque, pode fazer com que o outro, que esteja ao teu lado, fique, né, mais desconcentrado ainda, do que aquilo que você pretende fazer, ou pode se sentir chateado, ou incomodado, com a sua atitude, quando você estiver sozinho, segundo, se for em questão de jamal, quando você estiver numa oração, em congregação, onde a pessoa está a fazer com jamal, então, se você estiver no lado esquerdo, se você for o último, do lado esquerdo, na sua fileira, você for o último, então, você diga, não é mau dizer, não é mau você mencionar o nome dele, dizer, não é mau você mencionar o nome dele, usar o nome dele, ou pode dizer, no geral, e depois de seguida, fazer o gesto, se você caso esteja, no último, a última pessoa, e no lado esquerdo, então, você faz tudo, essas três vezes, não é necessário, que você tire a saliva, ok, não é importante, não, você tem que tirar, é uma pequena, gotinha de saliva, que sai nas três vezes, uma pequena gotinha, algumas pessoas disseram, faça isso para a sua roupa, fazer, para a sua roupa, ou leva um lenço, faça assim, aúzubillahi, minas shaitani, arrojib, esse é aquilo, que o profeta Muhammad, sallallahu wa ta'ala, fez, e Sayyidina Uthman, Ibn Abil Asr, radiallahu wa ta'ala, nahu arda, ele disse, quando eu fiz isso, zahaballahu, allahu subhanahu wa ta'ala, afastou de mim, aquilo que acontecia comigo, que significa, falta de concentração, falta de devoção, a primeira, recapitulando, devoção, primeiro, vem do coração, depois para o exterior, de seguida, é fazermos o uso, do hadith, de Sayyidina Uthman, Ibn Abil Asr, radiallahu ta'ala, anhu arda, que allahu subhanahu wa ta'ala, nos garanta, a devoção, que allahu subhanahu wa ta'ala, nos livre, de todo o khinzab, que incomoda, nas nossas mesquitas, e de todos, irmãos musulmanos do mundo, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. e de todos,